Música E aí niggles tranquilos, sejam bem vindos hoje a um dia de niggle prank Que hoje eu diria que foi a maior niggle prank Porque envolveu todo mundo da niggle house A parada que envolveu toda gente que eu não expliquei a prank antes de fazer ela A prank já aconteceu e eu vou explicar pra vocês tudo que aconteceu agora Inclusive o Neox foi um dos caras que se cagou na prank Pô eu caguei hoje, que prankzinha cara, parabéns, que ideia As pranks tão virando um pouco diferente E hoje foi um dia que tipo assim Até eu, eu sabia da prank, tava participando Eu fiquei nervoso Imagina eu que sofri mano Eu quase caguei na calça, quase enfartei Vocês vão entender tudo que aconteceu Mas primeiro já se inscreve se você não é um niggle O cara tá esperando o que? Se inscreve porque niggle aqui é outro nível mano Eu sofri a prank e tô aqui bem de boa Gostei dessa vez cara É lá, é outra niggle Aproveita já que você tá aí perto e deixa o like também nesse vídeo pra ajudar a gente Pro YouTube te notificar quando sair vídeo e tudo mais Faz então, meio que a gente elaborou a prank por mensagem Pra vocês entenderem melhor quem serviu da prank era eu, o Filipão e o Arthur que tá aqui gravando É, eu tava bem por fora Ele não tinha ideia E como sobrou o vírus, o Neops e o Mikael que tá aqui em casa Eles testaram os que sofreram a prank Como vocês já viram aí pelo título É uma prank que a gente simulou como se tivesse tendo uma guerra nuclear Tá, Coreia do Norte com os Estados Unidos É uma coisa que atualmente tá até bem possível Olha o que que você brinca, mano Os caras brincam com o tópico que tá muito tipo em alta rola, mano Foi o momento perfeito A prank ficou muito boa, ficou muito legal Vocês vão ver Só pra vocês entenderem o que eu preparei Enquanto por mensagem a gente combinou todo mundo como é que ia fazer a prank Eu fiz o photoshop da notícia Mandei pro celular do Arthur pra que fosse como se fosse no celular dele Tinha no meu computador e tinha no computador do Felipe Eu fico que eu nunca vi uma organização de photoshop entre computadores e celular tão perfeita Tipo, parece realmente que existia É, eles vão entender mais no vídeo que ficou parecendo realmente que era notícia em tudo quanto era lugar Que inclusive o ápice da prank eu nem vou dizer muito Eu sei que era uma caixinha de som Eu botei... Sem esparir, sem esparir, sem esparir Eu não vou explicar Vocês vão ver que uma hora vai acontecer uma coisa que eu também já tinha deixado preparado Eu vou parar de falar pra vocês verem logo como aconteceu a prank Eu tive que preparar as câmeras e tal Eu só tenho que dizer que eu como vítima, mano Eu cheguei perto de infartar, juro pra vocês Cheguei perto, mano Ficou muito acelerado no meu coração Tá muito bom Fica aí que vocês vão entender Então olha a hora que eu comecei a preparar as câmerazinhas L ... É ... É ... E aí Não entendem... ... Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.